Dessa vez vamos de clássico do Ferrugem, Pirata e Tesouro, galera, Dó maior, vem comigo Sol maior, isso aí, Fá maior agora, boa, Sol com sétima, tem um Sol com sétima e um Sol Dó maior, boa, Sol maior, isso aí, bem simplificadinho, Fá maior, boa, Sol com sétima Agora, Ré menor e Sol com sétima, vai para o Fá, boa, faz um Ré com sétima, simplificadinho Sol maior, quadradinho, Lá com sétima, Ré menor, Sol com sétima, faz o Dó e pré-Pá Dó, Sus e Fá, Sol com sétima, olha o Dó, Dó, Sus, isso aí, Fá maior, Sol com sétima Dó, Dó, Sus, repete com a maior, Sol com sétima, isso aí, Dó, Dó, Sus, Fá e Sol com sétima Hora de aula